Por aqui as coisas estão sempre em evolução. Se liga nesse vídeo que eu tenho uma novidade massa e ainda de quebra um flagrante incrível para mostrar para vocês. A primeira novidade é que consegui conciliar um projeto com a solução de um problema. Vou explicar. Ninguém aqui em casa estava mais aguentando o barulho do compressor de ar que usava para oxigenar as aquasferas marinhas. Escuta a sua zoada. E isso era 24 horas por dia e de noite esse barulho ficava insuportável por conta do silêncio. Como eu já estava pensando em fazer um projeto de um aquário marinho raiz, pequeno, barato, fácil de cuidar. Resolvi então juntar as duas ecosferas e transformar nesse mini aquário marinho. Dessa forma eu tirei uma ideia do papel e de quebra eliminei o barulho do compressor de ar. Esse aquário é um pequeno cubo de 20 centímetros de frente, altura e largura. Ele tem apenas 8 litros e já vem com esse LED em sua tampa. Nele vou usar o filtro HF100 da Oceantec, justamente por ser absurdamente silencioso. Nem parece que o filtro está ligado. Esse filtro já vem com um estojo contendo carvão ativado e uma esponja para filtragem mecânica, mas resolvi fazer um reforço nele. Vou usar Perlon para reforçar a filtragem mecânica. Coloquei também essas mídias biológicas da Oceantec. Eu uso ela em todos os meus aquários e são excelentes para a formação de colônia de bactéria. E reforcei também usando carvão ativado. Sempre usa esse carvão ativado, pois ele ajuda na filtragem química e ainda elimina certos odores do aquário. Como esse filtro tem a capacidade de filtrar até 180 litros por hora, isso é muito superior à necessidade desse aquário. Assim, a movimentação na água gerada por ele já vai servir também como bomba de circulação. Dessa forma, eu consegui eliminar o uso de mais equipamentos eletrônicos, barateando o custo total do projeto. No fim das contas, esse aquário completo custou apenas R$190, contando o preço do aquário, o filtro e já com a iluminação. Algo extremamente acessível. A intenção aqui é fazer um aquário simples, com bastante macroalgas. A princípio, a fauna dele serão apenas os paguros que coletei na praia e já estavam nas ecosferas. Dependendo da evolução desse aquário, vou vendo a possibilidade de incluir outros pequenos animais. Mas o melhor ainda está por vir. No primeiro dia de montado, esse aquário já me surpreendeu com um flagrante incrível. Estava eu filmando ele de boa para mostrar aos meus amigos como ficou, quando de repente escuta esse barulho. Aí percebi que esses paguros estavam com um comportamento estranho e me chamou a atenção. Eu não consegui entender de fato o que estava acontecendo, se isso era um ritual de acasalamento ou se eles estavam brigando. Filmei eles por um tempo, mas não consegui registrar nada interessante. Poucos minutos depois, quando pensei que eles já tinham resolvido essa treta, me deparo com essa cena. Se liga. Vocês entenderam o que aconteceu aqui? Simplesmente eles trocaram de abrigo. É isso mesmo. Vejam como eles saem da sua concha e entram na do coleguinha. Eu fiquei pensando uma coisa. Como deve ter sido essa negociação para um convencer o outro a trocar de concha, hein? Depois eles foram, cada um para o seu lado, e estão aí vivendo de boa na casa nova, como se nada tivesse acontecido. Para mais tretas e curiosidades sobre o mundo do aquarismo, tanto de água doce e agora também de água salgada, acompanha aí que muita coisa está por vir. Ainda falta a montagem do NanoRiff, que estou apenas esperando os equipamentos chegarem para iniciar a montagem dele. Esse NanoRiff eu estou ansioso para montar, hein? Valeu! Tchau! Tchau!